A entrevista com o atacante Michel Douglas, que está à disposição do treinador Moacir Júnior para o jogo do Botafogo contra a Chapecoense neste sábado no estado de Santa Cruz. Michel, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Como está sua condição física e como você gosta mais de atuar? Como referência ou falso novo? Olha, a questão de forma física, hoje eu me sinto bem melhor de estar jogando, de estar atuando. A gente tem uma importância muito importante dentro de campo, que a gente ajuda a marcar e na hora de atacar a gente tem que estar bem posicionado, chegar bem na área inteira. E hoje eu tenho a condição de estar chegando inteiro, de estar ajudando a marcação. E a questão de falso novo, de ser travante mesmo, vai do treinador, vai do jeito do treinador jogar. A gente tenta se adequar ao melhor, melhor forma do treinador de jogar. Já joguei de falso novo, já joguei de centroavante, jogo de centroavante. Mas o Moacir me dá essa liberdade de estar entre os dois zagueiros mais de pivô. E quando tem que aproximar dos companheiros de estar no falso novo, eu também posso fazer essa função dentro do campo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79. Michel, por que até agora você não conseguiu atuar de forma convicente nesse time do Botafogo? Você não está ainda adaptado? Seu futebol é maior do que está apresentando até agora no Botafogo. Não acha? O que está faltando? Com certeza, eu sempre me cobro nos treinamentos, nos jogos. E claro, os jogos que a gente está fazendo, realmente, não consegui mostrar o futebol que eu gostaria de estar ajudando o Botafogo, principalmente com gols. É onde é a minha função e é onde eu estou mais adaptado a fazer. Mas a gente sabe da dificuldade, mas eu estou me empenhando bastante para estar ajudando o Botafogo nas partidas. E se Deus quiser, nesse próximo jogo, poder desencantar e tentar colocar meu futebol em prática. Michel, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Michel, a vitória do Botafogo esteve muito próxima nos dois últimos jogos. O que faltou para segurar o resultado? Em 32 jogos, apenas seis vitórias e agora precisa de mais seis vitórias nos últimos seis jogos. É pensar no Paulistão ou ainda dá para pensar na Série B? Não, ainda a gente vai continuar pensando na Série B, né? A gente tem oportunidade ainda de sair, difícil, mas tem. Quanto a essas duas partidas que poderiam ter sido uma vitória, né? Eu acho que uma desatenção nossa, acabamos tomando o gol na final. A gente está conseguindo, nos jogos aí, abrir o placar. Não só esses dois jogos, mas como o jogo do Náutico, do... Se eu não me engano, do Paraná agora, do Oeste e do... É, da ponte que a gente conseguiu os três pontos. A gente está conseguindo abrir o placar. Agora acho que a gente tem que tomar mais atenção nesses minutos finais ali, onde a gente está pecando e tomando o gol de empate. Mas, enquanto a gente tiver a oportunidade aí de estar saindo dessa zona aí de desconforto, a gente vai lutar até, se Deus quiser, sair. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Michel, o Botafogo contratou um coach, um psicólogo, palestra de ex-atleta. Qual a medida que o clube tem tomado para focar no psicológico, que precisa vencer todas as seis partidas para escapar de uma queda iminente? Cara, o clube tem feito o possível aí para nos atender da melhor forma, para a gente ajudar na performance dentro do campo. Agora que eu cheguei, a gente tem falado muito com o coach, ele tem nos ajudado bastante, sim. Tem colocado a gente, colocando mais direção para a gente ter a tranquilidade dentro de campo. E nos treinamentos a gente está vendo isso, a atenção que os jogadores estão tendo, a entrega, isso está nos ajudando bastante. E com certeza vai, a gente, nesse próximo jogo aí, vai levar para tudo dentro de campo, que a gente sabe que cada jogo agora é uma final. Ok, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Cuiabá e Cruzeiro foram os únicos times que conseguiram ganhar dos dois líderes da CDB. Cuiabá venceu o América Chapecoense no primeiro turno, e o Cruzeiro venceu ambos no segundo turno. O Botafogo precisará disso. O Botafogo tem bola para somar seis pontos sobre eles, o que te faz crer que o Botafogo ganhará essas duas partidas dessas potências que subiram para a elite do futebol, Michel? Com certeza a gente tem chance, a Série B é um campeonato muito difícil, que é onde não tem resultado positivo para ninguém. A gente sabe da dificuldade para enfrentar qualquer equipe, do Oeste ao Chapecoense que está em primeiro. mas a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo, nosso time tem capacidade sim de vencer, e vamos dar o nosso melhor nesses jogos aí, como eu falei, a gente tem, cada jogo é uma final para a gente a partir de hoje. Então, vamos dar vida aí, vamos correr sempre aqui, enquanto a gente tiver a oportunidade de sair dessa zona de desconforto. E aí E aí E aí E aí